O mundo nunca esteve tão próximo de um conflito nuclear desde a época da Guerra Fria. Pela primeira vez a Ucrânia ataca com mísseis de longo alcance o território russo e mísseis americanos que contaram com a autorização de Washington do governo Joe Biden para que a Ucrânia atacasse o território russo. E as respostas já começaram a vir por meio dos veículos de imprensa oficiais da Rússia, por meio de uma mudança na doutrina nuclear da Rússia que já foi oficializada por Vladimir Putin e também por parlamentares russos que demonstram a sua preocupação com a escalada no conflito ao mesmo tempo que países europeus e os próprios Estados Unidos, também a Coreia do Sul, agora demonstram também a sua preocupação com o avanço do conflito na Rússia e na Ucrânia. Vamos lá. A gente vai falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. A Ucrânia utilizou pela primeira vez mísseis americanos de longo alcance em um ataque ao território russo nesta terça-feira, dia 19. Moscou considera o uso desses mísseis como uma ingerência direta dos Estados Unidos na guerra e prometeu, aspas, uma nova fase do conflito. A Rússia, maior potência nuclear do mundo, flexibilizou nesta terça os seus parâmetros para uso de armas nucleares e prometeu retaliação. Em um comunicado divulgado pelos sites russos, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que Kiev lançou seis mísseis de longo alcance americanos em direção a Bryansk, região no sudeste da Rússia e perto da fronteira com a Ucrânia durante a madrugada. Ainda segundo o ministério, cinco mísseis foram interceptados e o sexto parcialmente destruído. Apenas alguns destroços de um dos artefatos caiu perto de uma área do exército, causando um incêndio sem danos estruturais. Também não houve vítimas, completou a pasta. O governo ucraniano não havia se manifestado oficialmente sobre o caso até a última atualização dessa reportagem, mas fontes do governo dos Estados Unidos e do exército ucraniano confirmaram o ataque com os mísseis de longo alcance à agência de notícia Reuters. É prática de Kiev não se pronunciar em acusações de ataques em território russo. Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, onde foi participar da cúpula do G20, o chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que o ataque, aspas, é um sinal de que o Ocidente busca uma escalada na guerra. Então, o que mudou agora no conflito da Rússia com a Ucrânia? Foi feita uma aliança militar, uma aproximação diplomática militar entre a Rússia e a Coreia do Norte. Tem-se notícia de que a Coreia do Norte enviou cerca de 12 mil soldados para treinar em bases russas, já para ingressarem no conflito contra a Ucrânia e a OTAN, os países europeus que fazem parte da OTAN, assim como os Estados Unidos, entenderam isso como uma provocação por parte da Rússia e aí os Estados Unidos permitiram com que mísseis de longo alcance pudessem ser utilizados pela Ucrânia para atacar o território russo. É a primeira vez que a Ucrânia tem a autorização do governo americano para utilizar esse tipo de armamento para atacar o território russo. A partir do momento em que se teve notícia dessa aproximação da Rússia com a Coreia do Norte, países europeus se manifestaram no sentido de endurecer o conflito e de fortalecer a posição da Ucrânia. Um dos chefes, um dos líderes mundiais que foram mais vocais nessa questão foi justamente o presidente da França, Macron, que aventou ali a possibilidade da França fortalecer, enviar mais armas para a Ucrânia e eventualmente até soldados franceses para contribuir na guerra. Mas nenhuma medida concreta, efetiva, tinha sido tomada desde então. É a primeira vez que uma medida mais dura foi tomada. E aí a Rússia, por outro lado, entende que é o Ocidente que está querendo a escalada do conflito. Não entende que eles iniciaram a provocação trazendo os norte-coreanos, mas sim que o Ocidente estaria aumentando essas provocações, permitindo que essas armas atingissem o território russo. E daí veio a tal da nova doutrina nuclear da Rússia. Vamos lá. Mais cedo, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto flexibilizando o uso de armas nucleares por parte de seu exército. A medida atualiza a doutrina russa que especifica momentos em que seria autorizado o uso de armas nucleares. Com a atualização, a Rússia agora considerará fazer um ataque nuclear se o seu território ou de Belarus, país aliado, enfrentem uma agressão, aspas, com o uso de armas convencionais que criem uma ameaça crítica à sua soberania e à sua integridade territorial, segundo o texto. A doutrina anterior, que tinha sido estabelecida em um decreto de 2020, dizia que a Rússia poderia usar armas nucleares no caso de um ataque nuclear por um inimigo ou um ataque convencional que ameaçasse a existência do Estado. Ou seja, antes, o que dizia a doutrina nuclear russa. Se nós formos atacados com armas nucleares, ou se nós formos atacados com armas convencionais que colocam a própria existência do Estado russo em risco, aí nós podemos retaliar com armas nucleares. O que diz a doutrina hoje? Se a soberania ou a integridade territorial, ou seja, deixa de ser a própria existência do Estado para ser algo mais leve, por assim dizer, né? A integridade territorial ou a soberania do Estado estiver ameaçada por uso de armas convencionais contra a Rússia, a Rússia pode retaliar com o uso de armas nucleares. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar os mísseis de longo alcance dos Estados Unidos fornecidos pelo exército americano para atacar o território da Rússia, revelou o New York Times. A liberação do uso dos mísseis pela Ucrânia ocorre em reação ao envio de tropas norte-coreanas para lutarem na guerra na Ucrânia ao lado dos russos, e marca uma mudança de posição de Biden sobre o tema dois meses antes que ele deixe a presidência dos Estados Unidos, desde o início da guerra. Washington vinha resistindo a autorizar o uso de mísseis para evitar a escalada no conflito. Até agora, a Ucrânia estava vetada de utilizar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos. O disparo de mísseis de longo alcance fornecido pelos Estados Unidos contra a Rússia era um tabu, porque o presidente russo, Vladimir Putin, considera que isso muda o caráter do conflito e havia prometido represálias. Entre as ameaças que fez ao Ocidente, Putin disse que realizaria testes nucleares. Então, todo o cenário que eu coloquei para vocês da escalada desse conflito, a partir do momento em que a Rússia faz essa aliança militar com os norte-coreanos, a inteligência de países europeus dos Estados Unidos indica que são cerca de 12 mil soldados, a inteligência também da própria Ucrânia indica que são cerca de 12 mil soldados norte-coreanos que estão sendo treinados para logo entrarem no campo de batalha contra os soldados ucranianos, e aí vem essa autorização dos Estados Unidos para uso de mísseis de longo alcance. Pode ser que essa autorização americana enseje uma medida mais dura e mais efetiva por parte de líderes europeus que já vinham demonstrando a sua preocupação em relação à participação da Coreia do Norte nessa guerra e a escalada do conflito. Pode ser que a partir disso, novas armas sejam concedidas para a Ucrânia ou mesmo soldados de países que fazem parte da OTAN, países europeus que fazem parte da OTAN, comecem agora a entrar em campo na Ucrânia, marcando ali um ponto de escalada do conflito. Outro país que está diretamente interessado nessa discussão toda, claro, não poderia ser a Coreia do Sul, que vive em tensão permanente com a Coreia do Norte e que logo que houve o anúncio do envio de soldados norte-coreanos para a Rússia no conflito com a Ucrânia, a Coreia do Sul já anunciou que poderia, avaliaria, enviar armas para a Ucrânia e contribuir com a Ucrânia nessa guerra. Ou seja, no final das contas, a gente tem ali uma repetição da Guerra Fria. Os países não querem entrar em confronto diretamente, as tensões aumentam e cada vez mais você vê autorizações de aumento de poderio militar, envio de tropas. Os países não querem entrar em guerra direta, sabendo dos danos que são causados a cada um deles, mas ao mesmo tempo há uma tensão que não se resolve. Há um impasse que não se resolve em relação ao território ucraniano, a avaliação de vários líderes europeus de que o Putin não vai parar na Ucrânia, de que ele quer restaurar o território da União Soviética ou do Império Russo, de que ele está numa campanha imperialista e que ainda que haja negociações de paz em que a Rússia sai ali com 20% do território ucraniano, ela não estaria satisfeita. E eu concordo com essa avaliação. E eu acho mais. Se a Rússia sai dessa guerra conseguindo 20% do território ucraniano, eu acho que ela consideraria a sua investida militar, a sua campanha, como algo positivo, como algo bem sucedido, o que daria o recado de que fazendo novas invasões em outros frontos contra outros países, a recompensa poderia ser semelhante. Portanto, a minha avaliação em relação a esse conflito é de que ou a Rússia leva a pior, ou a Rússia recebe um recado contundente de que a invasão não valeu a pena e novas invasões não vão valer a pena, ou o recado vai ficar claro de que ela pode fazer novas invasões e continuar com o plano imperialista do Putin. Qualquer nova notícia, qualquer escalada do conflito, a gente grava aqui e atualiza vocês em relação ao que está acontecendo. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.